Graça e paz, querido, querida ovelha, amigo, pastor amigo, igreja amiga, que o Senhor possa nos dar e nos conceder sempre a alegria da salvação em Cristo Jesus, que a graça de Cristo possa estar presente nas nossas vidas, que o Pai das Misericórdias, o nosso Deus, o Yavé, El Shaddai, o nosso Deus Todo-Poderoso, possa nos ajudar em qualquer situação, e Ele pode, tenha fé. É, às vezes, quando nos deparamos com as adversidades e as dificuldades da vida, nós nos tornamos pessimistas, e não devemos ser pessimistas, de fato não. E às vezes também nos tornamos fracos, e perdemos a fé. E isso não pode acontecer, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Temos que ser como o apóstolo Paulo, combater um bom combate, encerrar a carreira e guardar a fé. Devemos acreditar que a força e a fé vêm do nosso Deus. Confiando em Deus, teremos força para superar a adversidade da vida, as dificuldades. A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos encoraja e nos fortalece. E também aumenta cada vez mais a nossa fé. E nos aproxima de Deus. E nos afasta, sabe de quê? Da adversidade, da depressão, da ociosidade, de tudo aquilo que te deixa para baixo, a palavra de Deus te coloca para cima. Te aproxima de Deus, então, te coloca para cima. Não tem como ser diferente. Aprenda a confiar em Deus e ganhe coragem nas adversidades da vida. Lá em Isaías, o profeta faz uma declaração inspirado por Deus, iluminado por Deus. Em Isaías 40, 29, o profeta Isaías faz a seguinte declaração. Então, aprenda a confiar em Deus. Ele dá força ao cansado. Aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Se está te faltando vigor, se está te faltando força, Deus vai te dar esse vigor. Deus vai te dar a força. E aí você vai conseguir superar os desafios, subir nos montes da vida, nos obstáculos, ultrapassar as dificuldades, porque Deus vai te dar a força que você precisa. Ele não te deixa só. Ele não te abandona. Ele está sempre conosco. E existe algo que nos motiva muito e nos dá força para superar desafios e dificuldades. Seja na área da saúde, na área financeira, na área sentimental. Não existe nenhuma área impossível. É o poder da oração. A oração da fé cura. A oração da fé fortalece. A minha alma se consome de tristeza. Fortalece-me segundo a tua palavra. É orando e buscando em Deus e na palavra dEle que encontramos a força necessária para superar as dificuldades. Às vezes estamos tristes. É normal. É normal estarmos tristes. A tristeza, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela virá ao amanhecer. O Senhor vai renovar as nossas forças. Ele promete isso na palavra dEle. Existem promessas garantidas por Deus e Ele se faz cumprir, porque Ele se faz presente nas nossas vidas. Deus é onipresente. Ele está presente aqui agora com a gente, nesse vídeo. Ele está presente nos Estados Unidos, no Brasil, na Argentina, na Espanha, na Rússia, em qualquer país, em qualquer península, em qualquer ilha, por menor que seja. Em qualquer lugar, Deus está presente. E Ele está manifestando a sua glória sobre as nossas vidas. Está curando alguém nesse momento, libertando alguém, entrando no coração de alguém e transformando a vida de alguém. Por isso, existem promessas garantidas para mim e para você na palavra do Eterno. Mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Isaías 40, 31. Promessa de Deus. Aqui nesse lugar tem bastante águia. Elas voam. Por acaso, hoje não tem nenhuma voando, mas sempre tem quando eu venho por aqui. E elas voam tão alto e parecem estar próximas lá do Eterno, de tão alto que voam. E a visão delas é privilegiada. E Deus quer te dar uma visão privilegiada porque é uma promessa dEle. Ele quer que você tenha uma visão como a águia tem a visão. Ela enxerga a presa a tantos quilômetros de distância voando. E ela é perspicaz, ela não desiste nunca. E ela vai sempre na direção do alvo. E nós devemos estar na direção da cruz, seguindo as forças que vêm do alto, buscando a orientação que vem do alto, buscando sabedoria de Deus. Se te falta alguma coisa, faça como o Tiago. Peça a Deus e Ele vai te dar na medida certa. Nem a mais, nem a menos. Ele vai te dar o que tu precisa para que você possa melhorar e para que você possa crescer, tanto na fé como espiritualmente. E renovar as suas forças e ter a alegria e a contentação, principalmente quando se tem Jesus no coração e é salvo. Seus pecados foram perdoados. Você tem motivo de sobra para se alegrar e também para louvar ao Senhor. Por isso, o Senhor é a minha força, o meu escudo. Nele, nele eu confio e você também deve confiar. Eu fui socorrido pelo meu coração, por isso que o meu coração salta de prazer. O salmista fala de uma coisa tremenda. E com o meu cântico louvarei. O Senhor é a força do meu povo, Ele é a fortaleza salvadora para o seu ungido. Salmos 28, do 7 ao 8. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Eu não tenho dúvida nenhuma. Por pior que seja a situação, por mais difícil que a vida possa estar causando as dificuldades e os problemas, o nosso fortalecimento vem do Senhor. Vem do Senhor que criou os céus e a terra. Ele nos fortalece, Ele nos cura, Ele nos ajuda. Ele nos mostra a direção que devemos tomar. O Senhor é o nosso pastor e de nada temos falta. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará na sua vida. Tenha fé. E a oração da fé, ela pode muito. Por isso eu te convido a fazer como eu, dobrar os seus joelhos agora. E vamos falar com o Eterno e buscar a direção que vem do alto, que vem de cima. Ajuda de Deus. E Ele vai renovar a tua fé e te encher de força nessa caminhada. Pai, eu quero te agradecer pelo privilégio que eu tenho de poder falar com o Senhor, que criou os céus e a terra e tudo o que nela há. Pai, muito obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Também rogo, Senhor, por aqueles que ainda não fizeram essa entrega, que possam entregar seu coração e te servir, Senhor, fielmente. Que o Senhor possa aumentar a nossa fé, nos livrar do mal, nos livrar da tentação, do tentador, do perigo, da espada, da fome, da peste. Que o Senhor possa nos livrar de todo o mal, Senhor. E que o Senhor possa nos fortalecer e colocar os nossos pés e os nossos joelhos na rocha que é Cristo Jesus. Que haja em nós, Senhor, sabedoria vinda do alto dos céus. Que possamos discernir, Senhor, o que é certo e o que é errado. E que o Teu Espírito Santo tenha liberdade nas nossas vidas para nos mostrar a Sua vontade, porque entendemos ser ela boa, perfeita e agradável. Coloque em nós, Senhor, o Teu querer e o Teu efetuar. Renova as nossas forças e nos dá alegria, Senhor. Nos dá, Senhor, fortalecimento através da Tua palavra, do Teu amor, ó Pai. Senhor, seja com os meus amigos que estão hoje passando por dificuldade no hospital, como o Diaco Manoel Bernardi. Ah, Senhor, seja com a vida dele. Renova as forças dele, ó Pai. E que ele possa, em breve, estar, Senhor, saindo do hospital. Renova a força do Teu filho, assim como a Sua esposa, Senhor, a irmã Maria Ozenis. Esteja abençoando, Senhor, poderosamente. Senhor, seja, Senhor, com a Elimar, Senhor, nossa educadora cristã, que também está se recuperando, Senhor, no hospital. Esteja abençoando os enfermos, Senhor, curando, dando alegria e dando força e renovo. Seja com aqueles que estão passando também por problema financeiro, Senhor. Abre porta de emprego, Senhor. Abençoa Teus filhos, Tuas filhas, Senhor. Renova as forças e a esperança, Senhor, de um dia melhor. E principalmente na Tua presença, Pai. Eu sei, Senhor, que o Senhor é dono da prata e do ouro. Nada é impossível, Senhor. Pessoas, Senhor, têm me pedido por problemas jurídicos, por causas, processos. Mas seja feita a Tua vontade na vida de cada um, ó Pai. E nós sabemos que Tu és o justo juiz. Tu és o advogado fiel. E nós não temos medo porque confiamos no Senhor. Nos ajuda, Senhor, nessas provações, nas tentações. Nos livra do mal, da tentação e do tentador. Coloque em nós, Senhor, sempre a certeza da vitória em Cristo Jesus. Que a Tua mão possa nos conduzir a viver sempre em santidade e buscando a Tua presença. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor faz nas nossas vidas. Perdoa nossas falhas, nossos erros. Guarda-nos, Senhor. Livra-nos do mal. E ajuda-nos, Senhor, nesta caminhada. Para que possamos sempre dar passos de fé. Quero consagrar o congresso dos homens, Senhor, que vai ser, Senhor, nesta sexta, sábado e domingo às 19 horas. Esteja, Senhor, com a Tua presença e manifestando a Tua glória. E que o Teu nome seja glorificado. E que almas venham se render aos Teus pés. Pai, abençoe nossas vidas, nossos sonhos. Que os nossos sonhos possam estar, Senhor, diante do Senhor. Que seja sempre a Tua vontade nas nossas vidas. Pai, abençoe, Senhor, as minhas ovelhas que o Senhor colocaste na responsabilidade. Senhor, na minha responsabilidade. Me dê força, Senhor, sabedoria e segurança para conduzi-los a pastos verdejantes e águas tranquilos. Pai, refrigera a nossa alma e ilumina, Senhor, a nossa caminhada. Que a Sua luz possa estar nos iluminando. E que a Sua palavra possa estar, Senhor, nos alimentando. Fica conosco e nos abençoa. Eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E te oro, crendo, no nome Todo-Poderoso de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus possa te livrar do mal. Um abraço, querido amigo, querida amiga, ovelha querida. E saiba que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Amém.